Projeto do vereador Oswaldo Maturano, que declara utilidade pública à Associação Comercial de Vila Velha, a Cevila. Queremos aqui parabenizar o autor pela apresentação da matéria. É justo a aprovação da declaração de utilidade pública em relação à Cevila. Quero homenagear aqui a presidente da Associação, a Cristal Carvalho, uma grande empreendedora dessa cidade, sempre presente nesta Casa de Leis e na vida da cidade. Relato pela aprovação. Como voto o vereador Mirim Montebeller? Com relator. Como voto o vereador Valdir? Com relator. O senhor presidente devolva a mesa. Três votos a zero. Aprovada a matéria.